Teve um superchat aqui do Luiz, ele fala que a maçonaria sempre vai se alinhar com a direita, com os liberais e conservadores, justamente porque sua base é a crença em Deus, amor pela pátria e a família. E teve um outro comentário, esse aqui foi um superchat, mas teve um comentário no chat que falou que nas ordens não se fala sobre política e nem religião. Exatamente, não se fala de política e religião, então não tem essa de sempre vai, porque a gente tem um monte de loja de esquerda, tem um monte de loja que faz um monte de trabalho social, em asilo, em hospital e tal, e tem galera militante dentro. É impossível você falar que a maçonaria se alinha, a maçonaria se alinha no centro, porque ela tem um monte de maçom de esquerda, um monte de maçom de direita e hoje em dia eles ficam brigando, mas a maçonaria como uma entidade, ela é completamente neutra. Mas nesse ponto eu acho que o que ele quis dizer, e aí vale a pena um destaque desse aí, que é o seguinte, na caridade, a igreja tem essa essência da caridade, a loja maçônica também, fazer o bem para os mais necessitados e tal. O discurso político de esquerda explora bastante isso, não necessariamente eles façam, mas eles exploram bastante isso. Na questão dos valores morais, a maçonaria talvez seja mais tradicional, mais conservadora, na ideia da família, na ideia dos valores, do respeito, a família, a esposa e tal. Não quer dizer também que o político de direita pratique isso, ou político que se diz que é de direita pratique isso, tem uns inclusive que gostam tanto da família e que pegam a família dos outros. Então assim, homem ruim tem na esquerda e na direita, mas acho que o que ele quis colocar para a gente é isso. Então eu quis fazer esse destaque porque o cara de direita, politicamente, no espectro da direita, por que não fazer caridade? Por que não ajudar o mais necessitado? É um valor que não é exclusividade do cara de esquerda. E nem o cara do espectro de esquerda político faça isso. O que acontece na árvore da morte é que tanto a esquerda quanto a direita eles tentam sequestrar as pautas. Isso. Então esse é o fato. Aí você fala, você é negro, então você tem que ser... Não, não tem que nada. Então você tenta sequestrar e usar politicamente, manipular essas pessoas, que faz parte de todo aquele processo de dicotomia que a árvore da morte traz. E aí por que você usa o termo? Porque aí você separa. Aí tem negro que é uma coisa, a mulher que é outra coisa, a gay que é outra coisa, aí mulher que é gay é outra coisa, aí mulher que é gay que é negra. Então eles estão sempre fracionando para brigar. E aí vai esfarelando, e vai brigando, e vai esfarelando. É uma técnica da árvore da morte, para enfraquecer, aí vai se ligar e falar, cara, nós somos a população e vocês são corruptos. Eles ficam jogando, tipo, hétero contra gay, homem contra mulher, negro contra banco, japonês contra mestiço e vai por aí, afim. Então, enquanto os caras ficam brigando entre eles, eles não estão olhando para cima e falam, vocês estão roubando a gente. Verdade. E isso aí, tu acha que ambos estão fazendo iguais ou um lado faz mais para o outro? A esquerda faz mais que a direita, a direita não aprendeu ainda a fazer isso aí, eles estão começando, eles começaram atrasados nisso aí, mas eles fazem também com outras coisas. Não porque eles não queiram, porque eles não saem. Na época, a esquerda tomou antes a dianteira, né? Tá mais experiente. Eles são bem mais experientes. Tá mais experiente na instituição. Fake news, eles são muito piores que a direita. A direita, às vezes eu tenho dó deles, eles são muito ruins. O pessoal da esquerda é profissional nessa manipulação de informações e falas. E aí, quando tu definiu ali no centro, na questão dos valores ali no centro, foi por quê? Que é um equilíbrio? É meio que um equilíbrio, né? Seria um centro, centro esquerda, centro indígena. É um centro-centro mesmo, porque tem valores de esquerda que são ótimos, tem valores de direita que são ótimos. E eles têm que estar ali unidos. Mas parece que a galera puxou e esticou de um jeito que está tão deturpado tudo que são dois grupos de fanáticos se matando, né? E aí, o cara que é de bom senso, ele vai ter uma pedrada dos dois lados. E se o cara acreditar nisso aí, né? E não olhar as atitudes, né? A fulana é de direita. Ele não olha as atitudes pra confirmar os valores, né? E o cara de esquerda, a má notícia é que, pô, quem critica aí o governo, ou quem apoia o governo, tem os dois lados, tem que ficar chateado, né? O José de Seu disse que o governo do Lula é centro-direita. Ah, eu vi isso, né? Entendeu? Então, você que é de direita, passa a apoiar agora, então. E você que é de esquerda, fica puto com ele, porque ele tá extraindo. Falou que ele é centro-direita. Resumindo, o político usa o que ele quer pelo interesse dele. O político vai usar o que precisar pra manipular o povo. E o povo é burro, e é isso aí, é o Brasil. O José de Seu viu necessidade, por algum motivo, de falar isso. Não, o governo do Lula é de centro-direita. Com um objetivo. Não sabemos qual, mas... Não é necessidade. E o povo abraça. Ah, vai. A imprensa, enfim. Vai, Mano, volta. É, teve um superchat aqui do Douglas Nery de Oliveira. Irmão, um abraço. Ele mandou aqui, fala, Mano, volta, e mandou outro superchat. Tem que fazer a vaquinha pra nós comprar a tinta pra pintar a barba do Glauber, que tá bem branquinha. Então, Glauber... Pois é, vai ter que ter bastante tinta, né? Mas olha só, minha barba tá branca, de fato, mas eu acho que essa luz aqui tá dando um destaque maior e minha barba tá mais branca por conta da luz do estúdio. O que você acha? O que parece? Olha lá na... A tua também, ó, como é que tu tá? A minha também tá. Tudo bem, eu sou cinquentão já, mas... Porra, aí tu tá melhor que eu, hein, cara? Tu tem cinquenta, eu tenho trinta e oito. Até as suas expressões, marca, a expressão, tu botou um botoxzinho, hein? O que foi? Zero botox, só Kung Fu. Porra, aqui, cara, olha aqui. Olha lá, eu parado, eu vou botar botox desse dia agora, mano. Olha aí, tu... Eu não trabalhei na prisão. Pois é. Isso aí deve ter te roubado uns vinte anos. E nem tu fez 369 episódios de podcast, né? Não, eu fiz quinhentos e dez episódios de podcast. De podcast? Eu só tenho um podcast Mayhem, que a gente entrevista maçom e pessoal de ordem iniciática. Mas agora eu vou te pegar. Quantas horas em média dura o teu podcast? Uma hora e meia. O meu em média dura cinco horas. Cinco horas. Então eu já fiz quantos? Mil e quinhentos. É muita hora, cara. É. Vamos, mano. É o seu touro ali. É. O R Nascimento, R Nascimento mandou um superchat e perguntou se você fez pacto com o Capiroto. Como você bem disse, não existe, né? Não existe pacto com o Capiroto. Eu sinto muito. Se alguém vender pacto pra você que tá, você vai ser trouxa. Ele vai pegar o seu dinheiro, vai sumir e aí você vai reclamar pra quem? Com o Pica-Pau. É um golpe que tem, é que os caras aparecem direto. Nesse episódio aí é o Kimbandeiro e vende o pacto da prosperidade. E aí você tem que dar um pix pro Picareta e ele vai fazer um pacto e aí todo mundo vai receber as riquezas e tal. Aí você faz o pix e o cara some. E aí se você reclamar, ele fala assim, você não é digno de Satã. Satã, se você não teve prosperidade é porque Lúcifer não te atendeu e reclama pro Pica-Pau. Eu fico bravo, mas eu rio também, cara. O cara que vai querer fazer pacto com o Tiago também tem mais do que se fuder também, né? Cara, pra fazer, pra ser bom, pra ter sabedoria, pra cuidar bem das pessoas, ninguém quer, né? Agora fazer pacto, pra amarração, pra roubar a mulher do outro, pra não sei o que, todo mundo paga dinheiro. Então tem que ser explorado mesmo, cara. Tchau.